Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo tapete. Esse tapete, gente, ele ficou com 1,10 m de diâmetro. Lindo, maravilhoso e fácil também. Olhando assim, parece que não, mas é muito fácil. Eu coloquei o nome nesse tapete de tapete encantador, porque eu estou encantada com ele, gente. Ficou muito bonito. Antes de começar a nossa aula, quero convidar vocês pra fazer parte do nosso canal. Se inscrevendo, assim que você se inscrever, adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também, gente, não esquecendo de deixar o seu like, se você gostar do vídeo, compartilhar, deixar seu comentário. Tudo isso é muito importante pro nosso canal, gente. Vamos agora pra nossa lista de materiais. Pra fazer esse tapete, gente, eu vou usar uma tesoura, né? Uma agulha 3,5, mas você pode tá usando a 4 também. Vai da sua opção aí, do seu ponto. Também vou usar, gente, um novelo e meio de barroco, certo? Natural, número 8. Mas você também pode usar o número 6. Com o número 8, ele ficou com 1,10m de diâmetro, certo? Então, eu vou usar um novelo e meio do barroco natural, número 8. Mas nada impede de você fazer com o número 10, com o número 6, certo? Vai aí da sua preferência. Pra fazer esse tapete, nós vamos começar com um cordão de oito correntinhas. Eu vou virar e laçar a primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com três correntinhas. Essas três correntinhas vai fazer a vez de um ponto alto, certo? Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor 23 pontos altos. Então, eu trabalhei oito correntinhas, fechei com um ponto baixíssimo, subi com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Voltei no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Então, a gente vai ficar com um total de 24 pontos altos. Trabalhei 24 pontos altos. Cheguei no meu primeiro ponto inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Olha, fechei com um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar agora uma correntinha. Trabalhei uma correntinha, eu vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Vou trabalhar cinco correntinhas. Três, quatro, cinco, certo? Eu vou pular dois pontinhos de base e vou laçar o próximo com um ponto baixo. Novamente, vou trabalhar cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Vou pular dois pontinhos de base e laçar o próximo, um ponto baixo. Eu vou fazer essa sequência de repetições por oito vezes. Um ponto baixo, cinco correntinhas, pulo dois de base. Um ponto baixo, cinco correntinhas, pulo dois de base. E assim, eu vou fazer o contorno por oito vezes com a mesma sequência de repetições. Então, eu vim trabalhando, olha, um ponto baixo, cinco correntinhas, pulando dois de base. Cheguei no último aqui, olha, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial e vou fechar com ponto baixíssimo. Então, olha aqui como ficou. Feito isso, gente, eu vou vir nessa primeira correntinha de base, vou laçar ela com ponto baixíssimo, olha, certo? Agora, eu vou vir aqui, olha, bem no meio da minha argolinha. Faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor três pontos baixos. Um, dois e três. Feito isso, eu vou trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três. Vou na próxima argolinha e vou sobrepor três pontos baixos. Um, dois, três. Vou trabalhar três correntinhas. Vou na próxima argolinha e vou sobrepor três pontos baixos. Então, vou fazer todo o contorno, três pontos baixos, três correntinhas, vou na próxima argolinha, três pontos baixos. Três correntinhas, vou na próxima argolinha, três pontos baixos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Cheguei no último, olha, trabalhei três pontos baixos, três correntinhas, eu vim aqui, olha, no meu primeiro ponto baixo inicial, vou levar a agulha e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, gente, olha, fechei no primeiro pontinho, eu vou vir no segundo pontinho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Olha, então, a gente vai pular o primeiro ponto baixo, olha, eu vou trabalhar dois pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, olha, a gente tinha três pontos baixos, agora a gente tem dois. Eu vou vir sobre as três correntinhas de base e vou sobrepor mais dois pontos baixos. Um, dois. Vou trabalhar três correntinhas novamente, olha, uma, duas, três. Vem aqui, olha, pulo um ponto baixo, laço o próximo e vou trabalhar dois pontos baixos, ponto sobre ponto. Venho dentro da argolinha de base e vou sobrepor dois pontos baixos. Então, nós temos quatro pontinhos, olha, eu pulei o primeiro. Vou trabalhar novamente três correntinhas, pulo um pontinho de base, laço o próximo e vou trabalhar dois pontos baixos, ponto sobre ponto. Dentro da argolinha, mais dois pontinhos. Então, a gente fica com um total aí de quatro pontos baixos. Trabalho mais três correntinhas, pulo o primeiro pontinho, laçando o segundo. E assim a gente vai fazer todo o contorno, olha, pulo o primeiro, trabalho quatro pontos baixos, três correntinhas, pulo o primeiro, olha, ponto sobre ponto. Um, dois, dentro da argolinha, mais dois, quatro. Três correntinhas, pulo o primeiro e assim a gente vai fazer todo o contorno. Cheguei no finalzinho, olha, três correntinhas, venho aqui no primeiro pontinho, olha, fechei com ponto baixíssimo no primeiro pontinho. Feito isso, olha, eu venho no meu segundo pontinho, porque sempre vamos pular o primeiro pontinho. Faço uma correntinha, volto e agora eu vou trabalhar mais dois pontinhos, ponto sobre ponto, certo? Olha, então, temos três pontos baixos. Venho sobre as três correntinhas de base e vou sobrepor mais dois pontos baixos. Então, você vê aqui, olha, tinha três, quatro e agora temos cinco. Vão aumentando de um em um, porque você pula o primeiro, certo? E aumenta dois dentro da argolinha, certo? Então, olha, sempre pulando o primeiro e aumentando dois dentro da argolinha, olha, ponto sobre ponto. Um, dois, três. Porque você pulou o primeiro. Veio dentro da argolinha e acrescentou mais dois. Aí, você trabalha mais três correntinhas, né? Pula o primeiro pontinho e trabalha três pontos baixos, ponto sobre ponto, olha. Um, dois, vai no próximo três, certo? E dentro das três correntinhas de base, você vai sobrepor dois pontinhos. Trabalha mais três correntinhas, pula o primeiro pontinho e trabalha três pontos baixos, ponto sobre ponto e dois na argolinha. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Chegamos aqui no último pontinho, você vem aqui, olha, no seu primeiro ponto baixo de base, olha. Emendou com ponto baixíssimo, certo? Olha, emendou no primeiro. Aí, você leva a agulha no segundo, olha, laça a linha, certo? Feito isso, você faz uma correntinha e volta no mesmo pontinho com um ponto baixo. E vai trabalhar agora quatro pontos baixos, ponto sobre ponto. Porque na carreirinha anterior, a gente tinha cinco pontos baixos, mas você pulou o primeiro. Então, você trabalha um, dois, três, quatro. Sempre dois pontos dentro da argolinha, olha. Um, dois. Então, gente, nós vamos trabalhar dezoito carreiras iguais. Você pula o primeiro e acrescenta dois na argolinha. Então, você vai trabalhar três, quatro, cinco, seis. Você vai trabalhar dezoito carreirinhas com essa mesma sequência de repetições, gente. Pula o primeiro, trabalha ponto sobre ponto e sempre aumentando dois dentro da argolinha. Porque você agora vai trabalhar três correntinhas e pula o primeiro pontinho e já laça o próximo. E assim a gente vai trabalhar, gente, dezoito carreiras com essa mesma sequência de repetições. Pulando o primeiro e trabalhando dois dentro da argolinha. Sempre, depois que você pula o primeiro, ponto sobre ponto e dois dentro da argolinha. Três correntinhas, pulo o primeiro. E assim a gente vai fazer dezoito carreirinhas com a mesma sequência de repetições. E olha aqui, ó. Dezoito carreirinhas tem aqui, ó. Tá vendo? Você pulou sempre o primeiro e aumentou dois. Olha. Pula o primeiro e aumenta dois. Pula o primeiro e aumenta dois. Então, aqui você vai trabalhar dezoito carreirinhas. A última carreirinha, olha. Você viu? Pula o primeiro e acrescentando dois. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte pontinhos. Gente, eu falei dezoito carreiras. Desculpa, são dezessete carreiras. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, certo? E aqui, a gente vai ficar com dezenove pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove pontinhos. Então, são dezessete carreiras, sempre pulando um e aumentando dois dentro da argolinha. Chegamos no finalzinho, a gente trabalha, olha, três correntinhas. Vem aqui, olha, no primeiro ponto inicial e fecha um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai vir, olha, no segundo pontinho, laça e vai fazer a mesma coisa. Olha, uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo, certo? Então, a gente tinha dezoito, dezenove pontinhos. Esta carreirinha, agora, nós vamos ter um total de dezessete, porque a gente vai pular o primeiro e o último. Então, agora, nós vamos trabalhar dezessete pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, olha, nós pulamos o primeiro e o último. Então, a gente tem, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Feito isso, você vai trabalhar duas correntinhas. Vai vir em cima das três correntinhas de base e vai sobrepor um ponto baixo. Feito isso, novamente, duas correntinhas. Pula o primeiro pontinho de base, laça o segundo e, novamente, você vai trabalhar dezessete pontos baixos. Trabalhou dezessete pontos baixos, você vai fazer, olha, uma, duas correntinhas. Vai vir em cima das três correntinhas de base, um ponto baixo. Novamente, duas correntinhas, vem no próximo, pula o primeiro pontinho, laçando o segundo e, novamente, vai trabalhar dezessete pontos baixos. Então, a gente vai fazer todo o contorno, gente, olha, pulou o primeiro, dezessete pontos baixos. Olha, deixa o último, ó, primeiro e o último. Duas correntinhas em cima das três correntinhas de base, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo o primeiro pontinho, dezessete pontos baixos. Duas correntinhas, pulo o último, um ponto baixo. Duas correntinhas, dezessete pontos baixos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, aqui, a gente vem fazendo todo o contorno, ó, chegou no finalzinho, duas correntinhas. Vem aqui, olha, em cima das três correntinhas de base, um ponto baixo. Novamente, a gente vai trabalhar duas correntinhas. Vem aqui, olha, no primeiro pontinho, olha, laça com um ponto baixíssimo. Então, olha aqui, fechamos um primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. Você vem no segundo pontinho, olha, leva a agulha, laça a linha no segundo, porque a gente pula o primeiro. Faz uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base. E agora, nós vamos trabalhar quinze pontos baixos, porque a gente vai diminuindo cada carreirinha dois pontinhos. Que a gente diminui um do lado, um do outro, um à direita e um à esquerda. Então, agora, a gente vai trabalhar quinze pontos baixos. Então, olha aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Duas correntinhas. Você vem em cima aqui, olha, da primeira argolinha, um ponto baixo. Trabalha duas correntinhas. Uma, duas. Vem em cima da segunda argolinha, um ponto baixo. Certo? Agora, você vai trabalhar três correntinhas, duas correntinhas novamente. Pula um pontinho de base e novamente vai trabalhar quinze pontos baixos. Então, você vê, olha, que aqui a gente tinha, olha, uma argolinha, duas e agora três, certo? Então, é duas correntinhas, quinze pontos baixos, duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e novamente quinze pontos baixos. Trabalhamos quinze pontos baixos, olha, duas correntinhas, pulo o último pontinho na primeira argolinha, um ponto baixo. Certo? Duas correntinhas, pula, vem na próxima argolinha, olha, tá vendo? Pula o pontinho, vem na próxima argolinha, um ponto baixo. Feito isso, novamente, uma, duas correntinhas, pula um pontinho e novamente quinze pontos baixos. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente. Quinze pontos baixos, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, 15 pontos baixos. Pulando o primeiro e o último. Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, chegamos no finalzinho, ó, um ponto baixo, duas correntinhas. Vem aqui, olha, no primeiro pontinho. Cheguei no primeiro pontinho, eu emendo com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu venho no meu segundo pontinho. Olha, lacei, faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar, certo? Treze pontos baixos, ponto sobre ponto, ó, pulando o primeiro e deixando o último sem trabalhar. Então, olha aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pontinhos, você trabalha duas correntinhas, vem em cima das duas correntinhas de base, um ponto baixo, duas correntinhas, olha, vai na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas, na próxima, aqui, ó, pula um pontinho, laço o próximo e vai trabalhar treze pontos baixos. Então, olha aqui, gente, nós trabalhamos, ó, pulamos o primeiro e o último. Treze pontos baixos, duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e, novamente, vamos trabalhar treze pontos baixos. Então, você vê que a gente vai diminuindo dois pontos baixos, um à direita e um à esquerda, e vai aumentando a quantidade de argolinhas, olha. Uma, duas, três, agora aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Então, cada carreirinha, você aumenta uma argolinha e diminui dois pontos baixos por cada carreirinha. E assim, gente, nós vamos trabalhar nove carreirinhas iguais. Sempre diminuindo um do lado, um do outro, né? Então, a gente começa aqui, olha, com dezenove, depois vai pra dezessete, depois pra quinze, depois pra treze, depois onze, e vai diminuindo. De dois em dois pontinhos e aumentando as argolinhas aqui. Então, a gente vai fazer nove carreirinhas com essa mesma sequência de repetições. Sempre diminuindo um à direita e um à esquerda. E as argolinhas, todas as carreirinhas, a mesma coisa. Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Por nove vezes, nós vamos fazer essa sequência de repetições por cada carreirinha. Então, olha aqui, gente, a gente veio trabalhando, olha, diminuindo um do lado, um do outro, olha. Agora, aqui, chegamos aqui, nessa carreirinha, você vê, olha, que a gente veio diminuindo. Olha, começamos aqui, ó, a última carreirinha com dezenove, depois dezessete, depois quinze, treze, onze, nove, sete, cinco, e três. Você vem aqui, emenda com um ponto baixíssimo. Emendou, agora, nós vamos trabalhar a nossa última carreirinha, que é a nona, olha. Você vem aqui, pulo o primeiro, faz uma correntinha, vem no segundo pontinho e um ponto baixo. E assim, agora, você vai fazer todo o contorno, olha. Uma, duas correntinhas, vai na próxima, um ponto baixo. Tá vendo? Você vê que a gente finalizou em cima, né? Com um ponto baixo, olha, cinco, três, um. Porque a gente diminui um do lado, um do outro. E começamos com dezenove pontinhos e vamos diminuindo um do lado, um do outro, até chegar a um pontinho. E assim, a gente faz todo o contorno. Olha que lindo, gente, que vai ficando, olha. Vai ficando um amor. Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho, certo? Você vem aqui e vai emendar a sua carreirinha. Então, cada carreirinha que você conclui, sempre emenda, olha, com um ponto baixíssimo. Olha, emendou com um ponto baixíssimo. Agora, você vai, olha, vem aqui sobre essas correntinhas, vai levar a agulha e vai laçar a linha. Então, fechou com um ponto baixíssimo no ponto baixo, vem em cima da primeira argolinha de base, faz uma correntinha, volta na mesma argolinha de base com um ponto baixo. Agora, você vai fazer todo o contorno com três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, você vai na próxima argolinha, um ponto baixo. E assim, você vai fazer todo o contorno. Então, aqui, gente, olha, como eu falei, nós trabalhamos, olha, 17 carreirinhas. Começamos com três pontinhos. A partir da segunda, diminuindo um pontinho do lado e aumentando dois dentro da argolinha. E assim, a gente veio trabalhando 17 carreirinhas, tendo um total de 19 pontos baixos. A partir da 17, da 17, a gente já veio com a 18, diminuindo um do lado, um do outro, né? Então, aí, a gente tinha 19 pontos, foi pra 17, 15, certo? 13, 11, 9, 7, 5, 3, e concluímos com um. Agora, a gente vai fazer todo o contorno com um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, até concluir a nossa carreirinha. Chegamos aqui no nosso último pontinho, você vem no primeiro ponto inicial, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Fechou com um ponto baixíssimo, você vai vir dentro da primeira argolinha de baixo, olha, leva a agulha, vai laçar a linha e vai subir com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Então, você vê que a gente veio trabalhando um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. Feito isso, olha, você vai subir com três correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto alto. Então, aqui nós temos dois pontos altos contando com as três correntinhas. Vai fazer uma correntinha, vem na próxima argolinha de base e vai sobrepor dois pontos altos. Vai na próxima argolinha, uma correntinha, na próxima, dois pontos altos. Um, dois. Trabalha uma correntinha novamente, vai no próximo espacinho, trabalhando dois pontos altos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente, olha. Dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha. Fazendo todo o contorno. Então, aqui a gente veio fazendo todo o contorno, olha, uma correntinha, certo? Aí, você vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, vai levar a agulha e emendar com ponto baixíssimo. Feito isso, olha, você vai vir no próximo pontinho, vai laçar a linha e fechou. Você vai fazer isso e vai vir em cima da correntinha de base, olha. Laço lá, certo? Olha aqui. Então, você emendou com ponto baixíssimo, foi no próximo pontinho, um ponto baixíssimo e chegamos em cima da nossa correntinha de base. Feito isso, você vai trabalhar duas, três correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base, um ponto alto, certo? Olha. Uma correntinha, vai no próximo espacinho de base, dois pontos altos. E assim, você vai fazer essa sequência de repetições por oito vezes, gente. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Você vai fazer essa sequência de repetições por oito vezes. Olha aqui, você trabalhou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha, certo? Agora, você vai vir no próximo espacinho, dois pontos altos. Um, dois, certo? Agora, você vai trabalhar dois pontos altos. Um. Dois pontos sobre ponto, certo? Olha, um, dois. E vem na correntinha que está ao lado e vai trabalhar mais dois pontinhos. Olha, um, dois. Certo? Então, você vem trabalhando, olha, oito desse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No próximo espacinho, dois pontos altos. Em cima do seu ponto alto de base, ponto sobre ponto, dois pontinhos. E na outra correntinha, dois pontos altos. Então, você fica com seis pontos altos, um ao lado do outro, olha. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Feito isso, novamente, você vai trabalhar uma correntinha. Vem no próximo espacinho de base, dois pontos altos. Novamente, você vai fazer essa sequência de repetições por oito vezes. Uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos. Por oito vezes, novamente, como a gente fez aqui, certo? Olha, você vem trabalhando, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma correntinha, olha. Pulou os dois pontinhos. Vem no próximo espacinho com dois pontos altos. Olha, um, volta no mesmo espacinho, dois, certo? Feito isso, olha, você vai trabalhar agora ponto sobre ponto, dois pontos altos. Um, dois, certo? Aí, você vem no próximo espacinho e trabalha dois pontos altos. Um, dois, certo? Uma correntinha e, novamente, você começa a trabalhar oito bloquinhos de dois em dois pontos altos com o espaço de uma correntinha. Olha, como a gente fez aqui, olha. Tá vendo? Um, olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No próximo espacinho, dois pontos altos, dois pontos altos, ponto sobre ponto. No outro espacinho, dois pontos altos. Então, a gente tem seis pontinhos. A gente começou, novamente, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, por oito vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. No próximo espacinho, dois pontos altos. Dois pontos, ponto sobre ponto. E dois, seis pontinhos, tá vendo? Então, e assim, a gente vai fazer todo o contorno. Oito bloquinhos de dois pontos altos com espaço de uma correntinha para o outro e seis pontos altos. Depois, oito bloquinhos, seis pontos altos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. E assim, a gente vai fazendo todo o contorno, gente. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Os seis pontinhos, olha, tá vendo? Dois de um lado, dois do outro e dois no meio, ponto sobre ponto. Trabalhamos uma correntinha. Vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial. Fecha com um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, você vai caminhar até chegar em cima da correntinha de base, olha. Certo? Olha, feito isso, agora você sobe com três correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Aí, você vai voltar no mesmo espacinho de base e vai sobrepor mais um ponto alto. Aí, você vai trabalhar novamente, olha, dois pontos altos, uma correntinha, pulo os dois pontinhos, vai em cima do próximo espacinho de correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha, olha, pulo os dois pontinhos, vai no próximo espacinho, dois pontos altos. E assim, você vai fazer essa sequência de repetições por sete vezes. Então, olha aqui, nós trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? Feito isso, você faz uma correntinha, pula os dois pontinhos de base, vai sobrepor dois pontos altos, um, dois. Agora, você vai trabalhar seis pontos altos, ponto sobre ponto, olha. Tá vendo? Olha aqui. Então, você vai trabalhar os pontinhos em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto, olha, ponto sobre ponto. Certo? Certo? Olha aqui. Trabalhou ponto sobre ponto, você vem na correntinha que está ao lado e vai sobrepor dois pontos altos, olha, um, dois. Então, você vê que a gente foi aumentando de quatro em quatro, olha, dois, certo? Depois, nós aumentamos mais quatro, foi pra seis, aumentamos mais quatro e temos dez pontinhos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Trabalhou os dez pontinhos, você vai trabalhar duas correntinhas, uma correntinha, desculpa, uma correntinha, vai no próximo espacinho e novamente vai fazer uma sequência de repetições por sete vezes. De uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos por sete vezes. Então, olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? Uma correntinha, pulo os dois de base e vai trabalhar os dois pontos altos, certo? E vai vir em cima dos seus pontos altos de base. Olha. Dois pontos altos e vai trabalhar seis pontinhos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, trabalhamos dois e seis pontinhos, ponto sobre ponto, temos oito. Você vem na correntinha que está ao lado e trabalha mais dois pontinhos, olha, um e dois. E assim, você ficou novamente com seus dez pontinhos, olha, certo? Aí, você vai começar novamente uma correntinha, dois pontos altos por sete vezes. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma, olha, dez pontos altos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dez pontinhos, aumentando dois de um lado, dois do outro e ponto sobre ponto. Sete bloquinhos, novamente, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E dez pontos altos, novamente, aumenta dois de um lado, dois do outro e seis pontinhos, ponto sobre ponto. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. A gente vem fazendo todo o contorno, olha, os dez pontinhos. Vem aqui, olha, uma correntinha, vem no primeiro pontinho inicial e vamos fechar com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, você laça o segundo, olha, laçou, puxou e vem em cima da correntinha de base. Sobe com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, volta no mesmo espacinho, mais um ponto alto. Então, nós temos dois pontos altos no mesmo pontinho de base, contando com as três correntinhas. Faz uma correntinha, vai no próximo espacinho, novamente, trabalha dois pontos altos. E assim, você vai trabalhar dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, até chegar aqui, olha, nesse espacinho de base, ao lado dos dez pontos altos, tá? Então, vai trabalhar dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha. Chegou ao lado aqui, olha, dos dez pontos altos, certo? Olha, você trabalhou dois pontos altos, agora você vai trabalhar duas correntinhas. Vem aqui, olha, pula dois pontinhos de base, olha, duas correntinhas, pula um, dois, e no próximo, um ponto alto. Agora, você vai trabalhar seis pontos altos, ponto sobre ponto, olha, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto. Três, quatro, cinco, e seis. Trabalhou seis pontos altos, ponto sobre ponto, duas correntinhas, novamente. Aí, você vem, pula os dois pontinhos de base, e começa novamente trabalhando dois pontos altos, certo? Olha, um, dois, uma correntinha, e dois pontos altos. Então, olha aqui, olha, a gente veio trabalhando dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha. Chegamos aqui, olha, nos dez pontos altos de base. Ao lado, eu trabalhei os dois pontos altos, duas correntinhas, pulei dois de base, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas correntinhas, fui no próximo espacinho de base, dois pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar novamente, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, duas correntinhas, até chegar nos próximos dez pontos altos. A gente vai trabalhar num ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Chegamos aqui, olha, em cima dos dez pontos altos de base, você faz, olha, duas correntinhas, duas correntinhas, pula dois pontinhos e trabalha novamente seis pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto por seis vezes, olha, quatro, cinco, olha, e seis. Trabalhou seis pontinhos, novamente, você faz as duas correntinhas, olha, pula os dois pontinhos de base e começa a trabalhar novamente. Dois pontos altos, uma correntinha. Então, olha, você vê que você pula dois à direita, dois à esquerda, olha, estamos trabalhando esta carreirinha, certo? Então, você vê, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha. Chegou nos dez pontos altos, você trabalha duas correntinhas, pula dois de base, seis pontos altos, duas correntinhas, pula dois de base, e assim a gente vai fazer todo o contorno. Agora, gente, olha, emendamos aqui, certo? Com um ponto baixíssimo. Emendamos com um ponto baixíssimo, você vai fazer a mesma coisa, olha, vem no segundo pontinho, laça e puxa. Olha, chegamos em cima da nossa correntinha de base. Vamos subir novamente com três correntinhas, uma, duas, três, volta no mesmo espacinho, um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, por cinco vezes. Trabalhamos, olha, por cinco vezes, olha, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, um, dois, três, quatro, cinco, certo? Agora, eu trabalho uma correntinha, venho no próximo espacinho de base, eu vou trabalhar dois pontos altos, certo? Vou trabalhar ponto sobre ponto, um, dois, e no espacinho da correntinha à esquerda, eu vou trabalhar dois pontos altos. Então, nós vamos trabalhar seis pontinhos, olha, trabalhamos um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, depois você trabalha dois à direita, dois à esquerda e ponto sobre ponto, seis pontinhos. Feito isso, você vai trabalhar duas correntinhas, vai pular dois pontinhos de base e vai trabalhar dois pontos altos ponto sobre ponto, certo? Trabalhou os dois pontos altos, novamente, duas correntinhas. Aí, você vem aqui, olha, pula os dois pontinhos de base e vai trabalhar seis pontos altos. Dois à direita, dois à esquerda e dois pontinhos ponto sobre ponto, olha, um, dois, contando com os dois que a gente trabalhou dentro da argolinha, quatro, e mais dois do outro lado, seis pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Agora, você trabalha uma correntinha e, novamente, vai trabalhar cinco bloquinhos de dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, por cinco vezes, novamente. Então, aqui, nós trabalhamos cinco bloquinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Duas correntinhas, pulamos dois pontinhos de base, dois pontos altos. Duas correntinhas, pulamos dois de base, seis pontos altos. Uma correntinha, agora, vamos trabalhar cinco bloquinhos de dois em dois. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha por cinco vezes. Trabalhamos novamente, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, você vai trabalhar seis pontos altos, olha, dois no primeiro espacinho, um, dois, certo? Aí, você vem e trabalha dois pontos altos, ponto sobre ponto, olha, um, vai no próximo dois. E no próximo espacinho, mais dois pontos altos, olha. Então, nós temos um total de seis pontinhos, certo? Você vê que a gente finaliza este desenhinho e já vai abrindo o outro do lado, olha. Aí, você faz duas correntinhas, olha, pula dois pontinhos e trabalha dois pontos altos. Um, dois, duas correntinhas, pula dois de base e agora, novamente, seis pontos altos. Dois, dois, nesse espacinho, à direita, um, dois. Trabalha dois pontinhos, ponto sobre ponto, olha, um, dois. E dois do outro lado, tendo um total de seis pontos altos, um ao lado do outro, olha, um e dois. Certo? E assim, a gente vai trabalhando, olha, gente, você vê que nós começamos, olha, com dois, seis, dez. Depois, seis, dois, e aqui ao lado, a gente já começa a abrir outro desenhinho, olha, dois e seis. E assim, a gente vai fazendo todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. A gente vem fazendo todo o contorno, olha, trabalhamos os seis pontinhos, olha, seis de um lado, duas correntinhas, pulou dois, dois pontos altos, duas correntinhas, pulou dois, seis pontos altos. Agora, você faz uma correntinha, vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, novamente, você vai trabalhar, olha, com um ponto baixíssimo, chegando em cima do primeiro espacinho de base. Sobe com três correntinhas, certo? E volta no mesmo pontinho de base, trabalhando mais um pontinho. Então, você vai ficar com dois pontos altos, contando com as duas, três correntinhas. Uma correntinha e vai trabalhar novamente até chegar aqui, olha, em cima dos seis pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, até chegar em cima do bloquinho de seis pontos altos. Então, olha aqui, olha, um, dois, três, quatro bloquinhos de dois, com espaço de uma correntinha pro outro, certo? Feito isso, agora aqui, você trabalha duas correntinhas. E vem aqui, olha, trabalhando dois pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar dez pontos altos, certo? Um ao lado do outro. Trabalhamos dois aqui, nós vamos trabalhar seis pontos sobre ponto, e dois do outro lado, tendo um total de dez pontos altos. Nós trabalhamos duas correntinhas, dez pontos altos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dois de um lado, dois do outro, e seis pontos sobre ponto. Feito isso, você vai trabalhar duas correntinhas novamente, olha, uma, duas. Vai pular os dois pontinhos de base, e novamente, vai trabalhar dez pontos altos, olha. Dois de um lado, ponto sobre ponto, e dois do outro. Duas correntinhas, dez pontos altos, duas correntinhas, dez pontos altos. Agora, a gente trabalha duas correntinhas, e novamente, começa trabalhando dois pontos altos, com espaço de uma correntinha de um para o outro, olha. Dois, uma correntinha, e dois pontos altos. E isso, a gente vai fazer essa sequência de repetições, até chegar no bloquinho de seis pontos altos. Então, a gente trabalhou novamente, olha, um, dois, três, quatro. E agora, a gente vai trabalhar dez pontos altos, dois de um lado, dois do outro, e seis pontos sobre ponto. Trabalhamos os dez pontinhos, novamente, duas correntinhas, pula os dois pontinhos de base, e vamos trabalhar, novamente, dez pontos altos. Então, olha aqui, nós trabalhamos um, dois, três, quatro, duas correntinhas, dez pontos altos, duas correntinhas, dez pontos altos, duas correntinhas, mais quatro bloquinho, ó, com espaço de uma correntinha de um para o outro, olha. Um, dois, três, quatro, duas correntinhas, dez pontos altos, duas correntinhas, dez pontos altos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha como vai ficando bonitinho o nosso trabalho. Chegamos aqui, olha, a gente trabalha duas correntinhas, vem aqui no primeiro pontinho inicial, e vamos fechar com ponto baixíssimo, certo, gente? E nós vamos parar por aqui, e na próxima aula, a gente vai vir finalizando o nosso trabalho. Olha, olha que lindo que ele vai ficando, gente, olha o centro desse tapete, como fica maravilhoso. Olha, vou aumentar, subir a câmera, pra vocês verem como ele vai ficando lindo. Olha que amor! Você vê que o ponto, olha, fica a quantidade de pontos exata, vai ficando bem abertinho, certo? Gente, então, nós vamos ficando por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado da aula, e na próxima aula, a gente vem finalizando. E não se esquecendo, gente, de se inscrever, adicionar o sininho, compartilhar, deixar seu comentário, tudo isso é muito importante pro nosso canal. E desde já, agradeço cada um de vocês de coração. Um beijo, fique com Deus, e até a nossa próxima aula. Um beijo, fique com Deus, e até a nossa próxima aula.